Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. É o primeiro programa do ano, né? 2021. Estamos hoje estudando a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos de 10 a 13. E a passagem, ela diz o seguinte. E os seus discípulos interrogaram, dizendo, Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Esta realmente é aquela passagem do Evangelho de Mateus, que fala de forma assim bem contundente, muito clara, sobre reencarnação. Nós estamos diante aqui de uma assertiva, de uma declaração do Cristo, de que Elias já teria vindo naquela época, e que os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Se Elias, que teria que vir naquele momento, era João Batista, estamos aqui diante de uma declaração de que João era a reencarnação de Elias. Eu acho que essa passagem fica extremamente clara para nós. A gente consegue aqui entender com bastante clareza Jesus falando da possibilidade da reencarnação. E vamos aqui, para começar, estudar a palavra-chave desse discípulo que é Elias. Elias, que quer dizer meu Deus é Jeová. Elias era um dos mais destacados profetas de Israel. Ele, evidentemente, foi muito claro, era de Tisbé, que alguns julgam ser uma aldeia na terra de Gileade, ao leste do Rio Jordão. Isso a gente pode ver em 1º Reis, no capítulo 17, versículo 1. Ele iniciou sua longa carreira profética em Israel durante o reinado do rei Acabe, que começou a governar por volta de 940, antes da era cristã, e continuou durante o reinado do filho de Acabe, Acasias, que começou em 219 a.C. Também está em Reis, no capítulo 22, versículo 51. A última vez que é mencionado como servindo qual profeta, dessa vez já lá em Judá, é perto do fim do reinado de oito anos do rei Jeorão de Judá, cujo governo começou em 913 a.C. E a gente pode confirmar isso em 2ª Crônicas, capítulo 21, versículo 12 a 15, e 2º Reis, capítulo 8, versículo 16. Então, estamos aqui falando sobre Elias para a gente entender. É mediante Elias, isso aí é o que a gente encontra no Velho Testamento. Deus proveu um esteio para a adoração verdadeira, numa época em que a condição espiritual e moral de Israel havia caído a um nível alarmantemente baixo. O rei Acabe, que era filho de Ori, tinha continuado a adoração do bezerro, estabelecido por Jeroboão. Mas, o que era pior, casaram-se com Jezabel, filha do rei Sidônio e de Baal. Sob a influência dela, Acabe agravou muitíssimos seus pecados, muito além de todos os reis precedentes de Israel, por introduzir em gravíssima escala a adoração de Baal, que era um deus pagão. Multiplicaram-se os sacerdotes e os profetas de Baal e a corrupção atingiu um grau extremo. O ódio de Jezabel a Deus causou perseguição e matança dos profetas, obrigando-os a ocultar-se em cavernas. A gente confirma isso aí, primeiro o rei, no capítulo 16, versículo de 30 a 33, e no capítulo 18, versículo 13. Vamos continuando aqui com Elias, para que a gente possa entender realmente quem foi Elias e aí saber o porquê dele vir como João Batista. Acabe procura Elias em toda parte, numa busca infrutífera, sem dúvida para matá-lo. A gente vê isso em 1º reis, capítulo 18, versículo 10. E aí por fim, segundo o Velho Testamento, Deus manda Elias apresentar-se a Acabe. Elias se encontra lá com Acabe e solicita uma reunião com os 450 profetas de Baal. Tinha 450 e com 400 profetas dos postos sagrados, que se chama Asherá. Acabe reúne os profetas no Monte Carmelo, não muito longe lá do Mar Mediriterrâneo. Elias, então, diante do povo, propõe um teste para provar quem é o verdadeiro Deus a ser seguido, porque era isso que estava em jogo. O Deus que responder por consumir o novilho sacrificado a ele deve ser reconhecido por todos. Iam botar um novilho sacrificado e aí o Deus que conseguisse consumir aquilo seria considerado o Deus que seria reconhecido por todos. Considerando isso, o povo concorda. Inicialmente se invoca a Baal, porém em vão. O sacerdote de Baal fizeram a convocação a Baal e nada aconteceu. Não ocorre nenhum fogo, nenhuma prova de que Baal seria o Deus verdadeiro. Embora seus profetas persistam em orar a ele, sim, até mesmo infligindo cortes em si mesmo, fazendo sacrifícios, segundo o ritual que era comum deles. Mancam em torno do altar sob um sol escaldante durante a maior parte do dia, enquanto Elias implacavelmente zombava deles, aumentando ainda a eufrenesia. A gente vê isso em 1 Reis, no capítulo 18, versículo de 18 a 29. Vamos lá, continuando. E aí, sem que eles consigam, surge então a vez de Elias. Ele pega 12 pedras e restaura um altar que tinha sido derrubado, provavelmente lá por ordem de Jezabel. Daí faz com que o povo ensope de água por três vezes a oferta e o altar. até mesmo mandou botar água ao redor do altar, delimitando uma área quadrada de talvez uns 32 metros de cada lado. Era tudo cheio de água colocada. Isso a gente vê em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a 35. Por volta da hora da oferta diária, vespertina de cereais, Elias ora uma única vez a Deus. que aí surge o fenômeno. Surge o fogo do céu para consumir não só a oferta, mas também a lenha, as pedras do altar e a água do rei, a água que estava em volta. Isso aí está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36 a 38. O povo, ao ver isso, lança-se com o rosto em terra, que era comum dos judeus botar o rosto em terra, e diz, este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus. Daí Elias faz com que os 450 processos de Baal sejam mortos, passa fio, degola todos eles, lá no vale da torrente do Kizom. Respondendo a oração de Elias, Deus interrompe a seca com um aguaceiro. Pelo poder de Deus, Elias corre, então, diante do carro de Acabe, talvez tantos quantos, 30 quilômetros até Gisrael. Está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39 a 46. Vamos continuando aqui com Elias. As obras proféticas de coisas de Elias. Cerca de 450 anos depois do tempo de Elias, Malaquias, que era um outro profeta, profetizou que Elias, o profeta, apareceria antes de chegar o grande e atemorizante dia de Deus. Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. E aí, os judeus dos dias de Jesus se mantinham na expectativa da vinda de Elias para cumprir essa profecia, conforme a gente vê em Mateus, capítulo 17, versículo 10. Alguns achavam que Jesus era Elias. Mateus, capítulo 16, versículo 14. João, o batizador, que usava uma roupa de pelo e um círculo de couro em torno dos lombos, como fizeram Elias, foi apontado por Jesus como Elias. Como a gente viu na passagem, que a gente leu agora há pouco. E aí, no segundo Romanos, no capítulo 1 a 8, fala sobre essa vestimenta de Elias. E Mateus, capítulo 13 e 4, fala da vestimenta de Mateus. E João, capítulo 1, versículo 21, também fala da vestimenta de João Batista. O anjo disse a Zacaria, pai de João, que João teria o espírito e o poder de Elias, assim de aprontar para Deus um povo preparado, conforme está em Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Só para vocês entenderem. Jesus indicou que João fez essa obra, mas não fora conhecido pelos judeus. Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 3. Após a morte de João, ocorre a transfiguração de Jesus, na transfiguração de Jesus, um aparecimento visionário de Elias, junto com Moisés, indicando que ainda havia algo a acontecer, conforme representado pela obra feita por Elias, conforme a gente vê em Marcos, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Interessante que a transfiguração, ela ocorre depois do desencarno de João, depois de que terem matado João. E aí ele, retornando à condição espiritual, já se apresenta na transfiguração como Elias a Jesus. Fica muito claro aqui que João era Elias, por todas essas passagens aqui que eu trouxe aqui, para que a gente pudesse fazer uma análise. Elias já veio. Alguns intérpretes acham que Jesus mostrou aqui uma forma de interpretação livre, ensinando que a vinda literal de Elias, ou de outro missionário futuro no espírito de Elias, não constava de suas doutrinas. Começa os pensadores. Os escribas pregavam o aparecimento necessário de Elias, interpretando as escrituras do Antigo Testamento. Mas de conformidade com a ideia defendida por intrépido, Jesus simplesmente não aceitava a sua opinião dos escribas. Pelo contrário, cria que o ministério de João Batista havia satisfeito de todas as exigências proféticas, quer para aquele tempo, quer para o futuro. Tem outros intérpretes que acreditam que Jesus referiu-se a um único aspecto dessa profecia, a saber, aquelas que diz respeito a sua primeira vinda, e que simplesmente não mencionou a necessidade de outro ministério futuro. Claro, gente. Aí começam as maneiras de pensar para tentar justificar, porque aí é uma declaração clara de reencarnação. E quem é contra a reencarnação começa, de alguma forma, criar interpretações que fogem do que está literalmente escrito. está literalmente escrito que Jesus fala que João Batista é Elias, que reencarnou. Isso não está claro, gente. Por que os discípulos entenderam que eles falaram de João Batista? Por que ele disse que Elias já tinha vindo? Se Elias veio e ele está falando de João Batista, Elias tem que ser a reencarnação, né? já na personalidade de de João. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando da passagem que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 10 a 3 que fala o seguinte e seus discípulos o interrogaram dizendo Por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o filho do homem. Então entenderam os discípulos que lhe falaram de João Batista. Então estamos falando aqui já já estudamos na primeira parte do nosso programa sobre Elias para a gente saber quem era Elias e agora estamos estudando a própria passagem. Já falamos aqui sobre Elias já veio e agora que não o reconheceram é outra frase. Aqui o verbo grego implica em conhecimento total e exato como forma intensiva pelo que é a tradução A.A. e I.B. que é Almeida atualizada e a internacional reconheceram e que melhor do que a da Almeida comentada que diz conheceram porque ele falou reconheceram e outra diz conheceram. O povo de modo geral tinha opinião elevada sobre João Batista no que contrastava com as autoridades que logo se tornaram inimigas suas. No entanto é claro que até mesmo os mais favoráveis a João Batista não pensavam nele como precursor do Messias embora ele dissesse que era exatamente isso. As autoridades reconheceram o poder da mensagem de João mas não aceitaram nem a sua pessoa nem a sua mensagem. O povo reconheceu como profeta mas não como Elias o precursor do Messias é claro gente era difícil. Como é que você vai entendeu? Sem o conhecimento claro de reencarnação como é que você ia entender que ele era. Fica um buraco aí mas isso nas palavras de Jesus fica muito claro. É Jesus fala fizeram com ele o que quiseram. No princípio muitos apoiaram o ministério de João. A sua mensagem entretanto era severa exigindo arrependimento total e sincero ao mesmo tempo que ele teve de lutar contra o sistema religioso estabelecido em Israel. Sem dúvida em sua pregação demonstrou o desejo de criar uma revolução religiosa deixando também entendida uma revolução política talvez uma revolução política. Contudo as autoridades não quiseram arrepender-se. Tinha o receio dessa revolução religiosa e política. E assim aquilo que a princípio causou certa dignação pela pessoa de João Batista transformou-se em medo. o medo degenerou em oposição a oposição despertou o ódio pode-se dizer que de modo geral o povo não tinha o desenvolvimento espiritual necessário para aceitar João e a sua mensagem. Sua presença tornou-se um problema difícil de ser suportado e qual foi o remédio que eles utilizaram? A eliminação da presença indesejável. E Herodes realizou esse serviço em favor das autoridades legiosas de judeus. mataram João Batista. Era o jeito deles de impedir que ele continuasse falando tudo que vinha falando. Ele virou um problema porque ele estava convocando todos ao arrependimento porque o Messias estava chegando e aí quem não queria se arrepender porque estava satisfeito com a vida que levava tomaram uma decisão temos que eliminar e aí claro Herodes ele entra como instrumento para que isso ocorra e aí manda-se prende e com o pedido de decapitação feita a ele no momento que ele não teve como recusar ele manda decapitar João Batista. A gente já estudou isso aqui na nossa passagem mas só para que todos possam entender isso bem. Vamos lá. E aí Jesus fala assim também o filho do homem passará aquilo que João Batista passou. Talvez a angústia dos discípulos antes ante a morte de João Batista já estivessem aplacado e essas palavras de Jesus não tinham sido bem acolhidas especialmente porque Jesus estava repetindo a predição sobre a sua morte fazendo comparação com a morte de João o que mostrava assim como João Batista teve morte violenta às mãos das autoridades religiosas também aconteceria com ele. Lembra que quando Jesus fala que Pedro repreende Jesus e Jesus enquadra dizendo que afasta de mim Satanás aquela história e aqui eles continuavam muito sem entender muito bem isso ou não queriam entender ou é possível que a visão de Elias tivesse criado uma nova esperança sobre o reino político no coração dos discípulos e que Jesus quisesse avisá-los de que essa esperança era vã que não iria acontecer realmente e que deveriam esperar só a tragédia de sofrimento porque é o que ia acontecer que era a prisão e a crucificação do Cristo Jesus deixa isso claro para os discípulos para que eles pudessem realmente entender tudo que estava acontecendo tudo que iria acontecer ele tinha que preparar os discípulos para que eles tivessem envergadura moral suficiente para naquele momento de grande dor de grande dificuldade que iria ocorrer eles suportassem e tivessem condições de dar continuidade ao ministério do Cristo que era propagar o evangelho pelos quatro cantos do mundo a gente observa que Jesus em determinado momento foi obrigado a convocar Paulo de Tarso para que ele desse essa continuidade claro após isso os próprios discípulos também saíram a campo fazendo a propagação do evangelho mas inicialmente eles ficaram um pouco tituliantes mesmo com o aparecimento do Cristo a ressurreição o aparecimento de Jesus mostrando a todos que a morte não existia então a gente está aqui diante de um grande dilema os discípulos mesmo entendendo que João Batista era realmente o Elias que havia de vir quando Jesus começa a anunciar mais uma vez que ele cairia na mão dos poderosos da época que eram os líderes religiosos e que eles o fariam morrer também de forma trágica violenta os discípulos ficaram atordoados ficaram um pouco temerosos daquilo que estavam ouvindo e foi uma coisa complicada para eles eles ficaram assim sem saber muito o que fazer e aí está lá então os discípulos entenderam que desapontamento deve ter sofrido os discípulos deve ter sido uma coisa assim que a gente às vezes não consegue nem mensurar o grande Elias que pouco antes tinham visto na visão não haveria de chegar para estabelecer o reino literal porque essa era a visão que Elias iria restabelecer e aí Jesus viria para governar Messias viria para governar e quando Jesus fala uma coisa dessa ele deve ter ficado extremamente decepcionado seu ministério o ministério de Elias já fora cumprido mas em comparação com as altas aspirações judaicas se cumpria de modo assim podemos dizer mesquinha tão mesquinha tão pequena porque os judeus imaginavam Elias chegando transformando reconstruindo tudo e aí chega na pessoa de João faz pregações e é preso e decapitado o interessante a gente quando agora na primeira parte do nosso programa nós estudamos a questão de Elias e a gente vê que Elias o que que Elias faz? ele pede essa convocação a Acabe para que todos os sacerdotes de Baal fossem faz aquela prova em que o verdadeiro deus ia de alguma forma aparecer e fazer com que um fenômeno ocorresse e depois disso ele pega 450 sacerdotes de Baal e passa fio degola e como é que o Elias resgatou isso? ele foi degolado amando de Herodes olha aí a causa e efeito acontecendo é muito interessante a gente ver isso porque mostra claramente que a lei é implacável gente e aí então os discípulos perceberam que o grande Elias já morreram mais uma vez no primeiro na primeira visão de Elias no Velho Testamento aquele jeito que Elias não morreu ele foi levado aos céus em carne e osso aí a gente sabe que isso não é possível o primeiro o grande Elias fora decapitado fora decapitado é o pregador decapitado era Elias além disso o Messias continuava vivo mas não viveria por muito tempo e o estabelecimento do reino que eles pensavam daquele reino inteiral não não teria outra morte outra tragédia mais sangue mais violência é o que se esperava provavelmente os discípulos ainda não haviam aceitado essa possibilidade ainda esperavam algum milagre modificar essa situação e somente essas falsas esperanças ostentavam naquela hora e Jesus diz o que? que seria crucificado que o Elias que viria que faria que os os judeus imaginavam que ia fazer uma grande transformação veio fazer uma pregação convocar as pessoas da transformação havia sido decapitado cumprindo uma lei de causa e efeito ele havia feito isso voltou e passou por isso mas ele foi o precursor do Cristo ele se apresenta como precursor e aí surge a notícia de que o próprio Cristo passaria pela violência e seria também morto não decapitado mas crucificado que era pior das mortes e a gente se depara com tudo isso é uma passagem interessante para muita reflexão ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa dos caminhos de Jesus até semana que vem que tenhamos aí um ano repleto de de realizações principalmente que nos livremos dessa pandemia que tem causado tanto distúrbio pelo mundo e tanto sofrimento para a humanidade até semana que vem se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou nos caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes de Deus de Deus de Deus Música de Deus Obrigado.